Trabalho no grupo Flintmota há 37 anos. Eu trabalhava numa empresa no Porto. Eu fui visitar, vender os meus serviços à Avenida dos Aliados, à firma em Flintmota, comecei à firma em Flintmota, que era o condicionário de Citroën no Porto e tal. Aí apareceu o professor Orlando Mota, que me recebeu e que me disse ok, sim senhora, mas nós aqui não utilizamos isso. No final do dia, quando cheguei à empresa, a secretária comercial chegou ao pé de mim e me ligaram aqui de Flintmota para ver se o senhor podia passar lá amanhã. Lá fui eu à Avenida dos Aliados e o senhor podia falar com o professor Orlando Mota. E ele lá me atendeu e disse-me ah, está lá. Se o senhor lhe fizesse uma proposta para vir trabalhar para aqui? E foi assim. Eu lá aceitei e cá fiquei em Flintmota até hoje. Antes de eu ir trabalhar para Flintmota, o meu pai já tinha comprado um Diana, com o que eu andei ainda, com o carro antes de trabalhar em Flintmota. Se calhar uma memória engraçada que me, enfim, que recordo, foi uma vez aqui em Guimarães, que tinha feito um desafio aos vendedores para conseguirmos chegar a um volume de vendas que parecia desparatado numa altura, que eram 550 carros. E o que é verdade é que chegámos ao final do ano e tínhamos uns 560 ou 570, depois oferecemos o relógio aos vendedores. Foi uma coisa que realmente marcou o termos conseguido esse... essa meta, esse objetivo. As pessoas que me conhecem sabem que eu que já estive em Braga, que estive em Guimarães, estou agora em Guimarães outra vez, estive no Porto, estive na Cicla Rolação. Portanto, todos estes desafios que me foram lançando foi um voto de confiança e, portanto, fez-me ficar, não é? Me sinto muito grato, me sinto-me honrado e acho que contribui também para que estes anos todos, não é? Portanto, fui ficando por aqui, mas ficando conscientemente e com vontade de estar. Grupo Filinto de Mota, quer dizer, em poucas palavras, não é fácil. É um grupo... É um grupo coeso e que se foi adaptando durante todos os problemas que foram aparecendo, pelo menos do tempo que eu cá estive. E acho que para trás é a mesma coisa, o tempo da guerra, todas essas alterações, crise e tal, que soubemos sempre, com alguma ponderação e cuidado, ultrapassar as dificuldades todas que apareceram. E aí 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 E aí